Música Bora! Bora fazer esse trajeto aqui, eu vou gravar pra vocês também E a gente vai bem de boa, sem pressa aqui Porque o visual aqui também é muito bonito Vamos fazer o Hotabiker também Comprar o passaporte Acho que são uns 10km Assim, nesse tipo de terreno E vai ficar pior aí, pelo que me falaram Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha esses paredões Aí, aí sim O maluco subiu daquele modelo Só fazendo poeira pra nós Cara, por enquanto tranquilo Estão mexendo aí, né? Poeira Naquele modelo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Essa deve ser a parte difícil, né? O povo falou que tá difícil essa parte aqui Por enquanto, nada demais Só a poeira, né? Só a poeira que tá Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí, ó Mas em pézinho aqui Tá suave Só esse carro aqui Porque tá um osso Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Olha os hippies aqui, olha. Os hippies do corpo branco. No final das contas, não tá tão difícil assim, né? Aí, ó. Chegamos já. Super tranquilo. Super tranquilo. Super tranquilo. Agora, vamos procurar o Hotabiker aqui. Acho que tá desse lado, né? O monumento. Chegamos no monumento Hotabiker. Olha a galera aí. Oh, desculpa aí. Espera aí, espera aí. Foi mal, foi mal. Tchau. Tchau. Vamos ver. Tem uma galera aí. Esse aqui é o monumento Hotabiker. Mas acho que esse aqui é o segundo. A gente vai fazer dois hoje. A gente vai fazer esse e vai fazer do P12. Galera, para aí. Aqui você compra o passaporte. Vou ver lá como é que funciona. E aí, cada um desses que você visitar, você vai lá e carimba no passaporte. Eu vou pegar o passaporte ali e a gente volta a se falar já. Bom, bora para o P12, né? Que é o outro ponto do Hotabiker. Está aqui. Daqui lá são... Alguns quilômetros, vai. 100 quilômetros, né? Não estou conseguindo ver. Mas bora. Estamos passando aqui por Urubici. Aí, ó. Estamos na SC390. Faltam aí. 18 quilômetros para chegar. 18 não. 28 ainda. Está longe. Mas vamos. Enquanto isso, curtindo a paisagem. Bom Jardim da Serra. Aí, ó. Onde? Onde? Muita moto, né? Tome moto. Tome moto. Tome moto. Tome moto. É. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Não dá gosto de vir num lugar desse. Hã? Hã? Lotada a churrascaria aqui, ó. Essa churrascaria é cascata, ó. Lotada. Lotando de moto. Todos os tipos, todos os gostos. Olha aí. Lotada. Aqui tem uma cachoeirinha legal. Vamos ver se a gente consegue lá ver. Não, né? Tem uma Porsche aqui, né? Ali, ó. Quer ver, ó. Vamos lá, olha lá. Olha que maravilha isso aqui. Olha isso aqui. Fala aí. Isso é fantástico. Você vem na churrascaria. Chama churrascaria cascata, inclusive. Aí você vem. Come. E olha o visual que você tem. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Ficaria horas e horas aqui, ó. Espetacular, né? Espetacular. De uma beleza única, hein? Única. De uma beleza única, hein? Lindo, né? Aqui é um hotel também, ó. Fazenda, Rota dos Canyons. Lindo também. Um lugarzinho bonito. Tem mais ali ainda. Sensacional. E agora aqui, a gente vai sair na Serra do Rio do Rastro. Um espetáculo, né? Aí é a entrada do Canyons no funil. Estamos chegando. Os caras vão multar vocês aí, hein? Vamos ver como é que tá aqui hoje. Provavelmente cheio, né? De novo. Boa tarde. Boa tarde. Você já deve ter visto, né? Mas não custa mostrar de novo, né? Olha isso. A gente vai descer isso aí. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Se não, é um espetáculo. Cara, esse lugar é maravilhoso. E o Canyons da Honda. São 1.421 metros. Mais de 280 curvas ou 230 curvas, não vou lembrar agora. A gente vai descer isso aqui tudo. Aqui tem uma serrona ainda. Aqui tem muita curva. Aí desce ali e vai embora. O mirante que a gente vai... Mirante não, né? O P12 é onde a gente vai fazer a parada da Rota Biker. É lá pra baixo. Espetacular. Espetacular. E de novo, né? Moto... Pra todos os gostos. Todas as cores. Todos os tipos. Tchau.